Gente, vou falar para vocês da Odonto Company. Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Nós somos uma rede de clínicas odontológicas focada para a classe C. Vantagem do negócio? O mercado onde você tem uma concorrência muito informal. Hoje, quem atua nesse mercado são clínicas mais voltadas para o mercado popular mesmo. Então, aquele dentista que tem o consultório dele, que está habituado a trabalhar individualmente. E isso abre mercado para entrarem as redes. Então, Odonto Company com 320, como eu já tinha falado anteriormente para vocês. 40%, 50% dos franqueados hoje não são dentistas. Não precisa ser da área odontológica para você ter uma franquia da Odonto Company. Hoje, para vocês entenderem o modelo de negócio, eu brinco aqui, tem até uma reportagem que a gente saiu na revista Exame, falando da Casas Bahia do Dente. Então, acho que resume um pouco qual é o método de trabalho que a gente faz no mercado. Eu vendo para o cliente, não vendo barato. Eu vendo, e sim, da forma que se enquadra no bolso do cliente. É financiamento, é parcelamento de tratamento. Você vai trabalhar com produto de qualidade. Você não vai fazer odontologia barata, mas você vai oferecer para ele programas de fidelização que acaba convertendo ele para fazer tratamento com você. A vantagem também aqui é que você tem todas as especialidades numa clínica só. Então, você não vai ter só implante, ou só ortodontia, ou só clínica geral. Não, você é uma clínica multi-especialidade. Então, por que a gente tem uma clínica multi-especialidade? Porque as pessoas têm diferentes tipos de necessidades. Envolve família. E quando envolve família, eu preciso fazer uma ortodontia, mas minha mulher precisa fazer um implante e meu filho precisa fazer um acompanhamento clínico básico. Então, pronto, a Odonto Company pegou todos os clientes. Para mim, a minha faixa de trabalho aqui é R$ 1.000 a R$ 5.000 a renda média familiar. 80% do Brasil. Então, por isso que você tem ela muito bem pulverizada e, às vezes, até em cidades menores, né? Cidades abaixo de 30 mil habitantes, hoje eu tenho. Hoje eu tenho em Junqueirópolis, você me exato falou de outra cidade, mas Junqueirópolis eu acho que é uma das menores cidades que a gente tem. Ela tem 20 mil habitantes. O meu franqueado lá hoje tem um faturamento em média de uns R$ 100 mil. Ele tem lá seis, sete consultórios funcionando. Então, para nós é um ótimo faturamento pelo potencial da cidade. E eu tenho clínicas em capitais que faturam acima dos R$ 420 mil. Mês, tá, Buruto? É um modelo que traz o aconchego, traz um modelo padronizado, mas não é um modelo de luxúria. E você pode ter implantação desde loja de rua, sobre lojas, a shopping centers. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem montada no Parque Shopping Barueri, uma unidade. Ela está no quarto mês de operação. Ela já está no dobro do previsto em plano de negócio. Então, era para ela estar entre 50 e 60 mil de faturamento, ela está faturando a mais de 100 mil já, hoje. Então, está muito acima da nossa própria expectativa. Qual que está a sua clínica? O tamanho da clínica vai depender do tamanho da cidade. Eu, como... E essa de Barueri? Barueri, eu tenho seis consultórios montados. Seis salas odontológicas. Uma... Num espaço físico só. É. A gente fala aqui muito a palavra cadeira, né? Então, numa clínica com quatro cadeiras, cinco cadeiras, são os consultórios para atendimento. Mas você parte de cidades pequenas com dois, três consultórios, chegando a capitais nove, dez, quinze. Dependendo muito da região. Só que você vai... Monta a franquia e você vai crescendo conforme você for tendo demanda. Você não monta uma estrutura grande e fica com aquele elefante branco parado. Não. Por exemplo, numa capital, a gente monta quatro, cinco consultórios e conforme você for crescendo o mercado, conforme você for adquirindo demanda, você vai implantando a sexta cadeira, a sétima cadeira, a oitava cadeira. Aí o céu é o limite, né? Porque... A menor franquia pode ser montada com quantas cadeiras? Dois consultórios. Dois, três consultórios você já consegue montar. O investimento? O investimento vai variar do tamanho da clínica sempre, né? Essa, por exemplo, com duas salas vai ser mais ou menos aí uns 120, 150 mil de investimento. Já em total. Faturamento aí? Faturamento a gente fala aqui na conta de 15 a 20 mil reais bruto por consultório. É. Então, se você tiver com dois consultórios... Salas de atendimento. Salas de atendimento, é. Geralmente é 30% de... Uma clínica dessa, para uma pessoa não dentista, né? Porque você tem dois perfis de investidores aqui. Então, para um dentista que está montando, dá mais lucro, porque ele não precisa contratar a mão de obra. Para o investidor, por exemplo, um administrador de empresa, um advogado, um engenheiro montar, dá uma média aí de 22, 25% de rentabilidade. Essa é uma média que vai ter. Dentistas, eles também são contratados? Todos contratados. Não são CLT. Contratados? São contratados por prestação de serviço. Isso. São PJ. E me interessem para todo mundo? Tem várias metodologias. Não é uma metodologia única. Você pode ter desde o cara que pode ser o seu sócio cotista minoritário no seu contrato social a um prestador de serviço. São várias possibilidades, dependendo da carga horária que esse dentista passa dentro com você, dependendo da especialidade que ele realiza. aí a gente te instrui de acordo com a necessidade do dentista dentro da clínica. Entendeu? Entendi. Essa semana saiu uma notícia do Tribunal Nacional do Trabalho que estão proibindo prestadores de serviço sócios com um por cento, dois por cento, o que é nítida a negar o vínculo trabalhista. Isso é uma prerrogativa de dez. Então, por exemplo, dentro do Modonto Company, você pode ter que ter uma PJ obrigatoriamente que presta serviço para a minha clínica. não necessariamente você é um sócio cotista, mas eu vou montar, vamos supor que eu sou franqueado, eu preciso de um dentista que seja um responsável técnico, tá? Pra tomar conta disso. E você, vamos supor que você é dentista, e eu vou chegar pra você e vou falar assim, olha, quer trabalhar comigo? Eu te dou 20% da clínica e você passa a estar no meu contrato social e você ganha um prolabore por isso. Você vira uma sócia. não tem vínculo de trabalho, você não tá entrando pra, você tá entrando como minha sócia, eu tô te dando uma participação societária. Não necessariamente você tá vindo pra fazer odontologia uma vez por semana e embora, entendeu? Diferente de um escritório de advocacia, por exemplo. Você trabalha com cotas sociais, né? Um por cento cada, escritório de advocacia, sim, um por cento pra cada advogado e todos são ali sócios. É, não, no Modonto Company não vai funcionar assim. É um pouco diferente. Depende da sua necessidade, da especialidade que esse dentista faz, quantos dias de trabalho ele vai estar. Por exemplo, se eu sou, a pessoa faz implante numa clínica. O implante, você não tem a necessidade de, às vezes, estar todo dia, né? Porque você vai trabalhar, marcou lá uma vez por semana, ele vem, faz todos os atendimentos e vai embora. Pronto, ele é um emprestador de serviço com contrato de trabalho. Ó, tá aqui, faz, realiza, paga o dia dele e foi embora. Então, isso a gente vai te instruir também. Faz parte do know-how e do treinamento que você vai ter dentro da franqueadora pra você aprender isso. O implante todo antigo, ele pode, na maioria das vezes, ele vai uma vez por semana. Isso. Você vai trabalhar com... O clínico geral, ele vai crescer. Não. Você vai trabalhar com, no máximo, ele duas vezes por semana. Porque você vai contratar mais clínicos. E quem qualifica esses profissionais? Hoje, o mercado, é a mesma coisa que você falou que você vai contratar um advogado de novo, né? Ele vem qualificado do mercado. O que a gente tem que entender é se ele é um bom profissional ou um mau profissional. Qualificação, eu não mexo. Eu não vou ensinar um dentista a ser dentista. Eu vou te ensinar a entender se ele é um bom dentista ou um mau dentista. Mas treinar ele pra ser dentista, zero. E esse dentista, ele também pode captar quentes? Pode ser um bom. Pode. Ele tem participação, resultado? Depende muito da dinâmica de trabalho. Dentro do Modonto Company, você vai entender que, na estrutura, você... Vamos supor que... É a primeira vez que você entrou dentro de uma franquia. Vou te contar um pouco da rotina de atendimento. Você entrou dentro da franquia. Primeira vez, você não entra e já faz o tratamento e depois você paga. A gente faz um processo reverso. Você entra, você vai passar por um dentista que é um avaliador. Aí sim, é um dentista que tem participação de ganho, porque é um dentista vendedor. E esse dentista, ele só faz orçamento. Então, sua primeira entrada dentro de uma franquia nossa, ele entra, faz triagem, te fala quanto custa, como você paga. E aí sim, você inicia o tratamento. Entendeu? E aí, os outros dentistas podem ser participativos. A gente fala que uma companhia, ela ganha mais dinheiro se todos forem vendedores, né? Ah, se eu estava fazendo um tratamento mais básico, você fala, olha, eu faria um clareamento no final. Por quê? Porque o clareamento vai deixar esteticamente mais bonito. Ele vendeu a ideia, né? E você pode trabalhar nesse sistema de remuneração participativa. Mas a tabela de comissão, ele vai... É, isso. A visão do ser bom dentista ou não ser, na sua visão, é como captador e vendedor de mais atendimento? Não. Depende da função que esse dentista for fazer. O cirurgião dentista, certamente... É, na verdade você tem... Não, a gente não trabalha, a gente não vai, vamos falar assim, trabalhar com o dentista para ele vender tratamento. O objetivo é atendimento. Então, o que ele perguntou, quem capacita ou quem é servidor ou quem fala que ele é bom? A gente, a gente vai te dar essa orientação. Imagina que você, assim como na Espaço Laser, às vezes, você nunca teve conhecimento do mercado estético, tem muita gente que não tem conhecimento de como é o mercado odontológico. Então, a franqueadora, ela tem o papel de te ensinar e te mostrar como que é. E te ensinar a entender o seguinte, você não vai colocar dentro da Odonto Company um dentista ganancioso, por exemplo. O que é o dentista ganancioso? É aquele cara que fala assim, pode pôr 50 pessoas aqui para atender no meu dia, se ele ganha por pessoa que ele atende, vamos dizer assim, que eu vou ganhar mais dinheiro. Você vai pecar na qualidade. Você vai ter uma margem compensatória e fala assim, ó, esse dentista que faz essa especialidade em ortodontia, ele vai ter no sistema Odonto Company até 35 atendimentos. Vai quebrar como a Imbra quebrou. Exato. Isso não é objetivo nosso. E a Imbra também, ela não era franquia, era uma rede própria para tratamento. Então, assim, eu não sou modelo Imbra. Eu sou modelo é o seguinte, cada um vai ter a sua responsabilidade dentro do negócio. O dentista que faz orçamento é orçamento. O dentista que faz atendimento é atendimento. E o dentista que faz o orçamento, a gente te ajuda a treinar e achar esse perfil de dentista dentro do mercado. Entendeu? E o que a gente faz hoje, só para vocês entenderem o corpo que o Odonto Company está no mercado, a gente já faz hoje propaganda basicamente fechada em SBT e Record. Hoje, todas aquelas figuras que estão ali são programas que a gente faz merchandising. Então, Xuxa, Rodrigo Faro, Raul Gil, Gugu, Ratinho, Geraldo Luiz, a gente já trabalha com merchandising. E, em específico, o Ratinho ainda é garoto propaganda da Odonto Company. Eu quero me comunicar com uma pessoa da classe C, vamos usar, então, uma força de imagem classe C para representar a marca. Então, você pode ter desde na fachada da sua Odonto Company ou no seu material publicitário, no outdoor da entrada da cidade. Aí vai da dinâmica que a gente for te ensinando como você vai trabalhar com isso. Isso é legal. Você viu que o Semenzato falou no começo que ele gosta dessa questão de mídia, né? De expor a marca dele no mercado. E isso a gente replica aqui no Odonto Company, que assim como foi no Microlinds e assim como é na Embeleza. A gente, inclusive, participa de um quadro do Rodrigo Faro, que ele, eu não lembro qual é o nome do quadro, que ele voa para a terra da pessoa com jato. Se vocês forem ver, ele sempre, não é muito o target para vocês assistirem, óbvio, mas se tiver a oportunidade de procurar no YouTube, você vai ver que tem lá Odonto Company e Rodrigo Faro. Ele voando no jatinho, o jato, é todo adesivado Odonto Company. E ele fala, ó, Odonto Company, obrigado pela parceria. Isso tudo te ajuda, te dá musculatura. Coisa que muitas vezes o seu concorrente, que é o dentista que tem a clínica dele sozinha, ele não é administrador, ele não tem perfil de gestão, ele não tem como lidar com marketing. Então, aqui você tem um modelo consolidado já, né? Essa é a vantagem que você vai ter. Para vocês entenderem um pouco dos números, né? O Odonto Company, ela vai variar de investimento, então, para uma cidade pequena de 120, 150 mil, a uma capital 300, 320 mil de investimento. Englobando reforma, taxa de franquia, capital de giro, a clínica montada, pronta, rodando. Ela vai ter um faturamento em média de 20 mil reais bruto por consultório e vai te dar uma rentabilidade aí de 22% a 25%. Esse é o número do negócio. Aí, se você, óbvio, é o profissional da área, isso acaba rentabilizando um pouco mais, né? Royalties, 7% sobre o seu faturamento bruto. Taxa de publicidade, 2% do faturamento bruto. Taxa de publicidade, 2% do faturamento bruto.